Então, quando eu entrei lá, o pai dela tomava conta, que era o dono, na verdade, lá. Mas ela sempre do lado dele, ela sempre trabalhou muito para o escritório, tudo ela que cuidava, que resolvia, atende bem os clientes, e sempre foi guerreira, e tem um amor pelaquela loja que é coisa incrível e emocionante, porque pode estar frio, pode estar chovendo, ela vai, ela me chama, me leva, eu quero ir. Eu pego ela toda na casa dela de sete horas da manhã, sete e meia na verdade, sete e meia, levo aí onze horas, trago de volta, pego uma e meia, levo de volta, e a vida dela é aquela ali. Ela ama muito a Casa Cândia, ama a igreja católica, ama o jornal Pantaneiro, que ela escreve no Pornal, por muito tempo, ela gosta demais do jornal de vocês, ela ama muito o jornal, e ela é essa pessoa que está sempre ativa, gosta de escrever, escreve direto, e essa é a Dona Janira. Ela foi fundada em 1908, ela começou em Nioá, aqui em 1905, entendeu? Aí devido ao transporte aqui para lá, que não existia estrada, né, era muito difícil, aí veio para cá em 1908, abriu aqui, e está desde 1908 aqui em Anastácio. O pai dela, se não me engano, entrou lá em 1922, entendeu? E naquele tempo, naquele tempo que ela começou a trabalhar lá, era, mulheres quase não trabalhavam, era de comércio, era mais homens e tal, e o pai dela sempre foi assim, digamos moderno pelo tempo, né, porque aceitava, a filha estava trabalhando dentro da loja, no meio de homens e de tudo, né, e essa pessoa, ela é sempre lutando. Como mãe, ela sempre fala, é uma família, né, até chamou para vir aqui hoje, aqui na Ana, aqui essa coquetelzinha para ela, eu falei, ah, eu não vou, não, ela é só, não, faz questão, faz questão que você vai, você, a minha esposa, na Anaí, vai esquecer que vocês estejam lá e tal, e tal. Falei, então eu vou, então. Mas é isso aí.